Olá, pessoas! Quem você fala sou eu, MyConquista. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal favorito do PewDiePie. Eita, começou bem já essa merda aqui. E aí, Kotaku, fala pra você. Kotaku, você já chegou a avaliar alguma coisa na internet? Uma compra, um iFood, um aplicativo, assim? Já chegou a avaliar, assim, dar nota e comentar? Quando eu preciso avaliar, se eu não gostar, eu não avalio. E se eu gostar, eu avalio no máximo. Sempre assim. Pô, é uma boa. Você não quer tirar o trampo do cara ali? Putz, tá zoado, mas eu não vou dar uma nota ruim. Mas se tá bom, eu vou dar uma nota boa. Gostei, cara. Tu é um cara bom, cara. Foda, mano. Foda, porra. Kotaku, porra. Meu Deus, velho. Como é que pode? Tem, mano, cara. Mano, eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso. Eu nunca dei nem estrela, mano. Eu nunca vi muito motivo pra eu avaliar, porque já tem gente que avalia. Eu sou muito assim com as coisas. Eu não faço nada que alguém já possa ter feito. Que alguém possa fazer, tá ligado? Mas tu gosta de ser eu exclusivo, então. Não, não é isso, tá ligado? Tipo assim, eu não vou limpar minha bunda se alguém pode limpar pra mim. Como, por exemplo, o Afonso. O Afonso. O Afonso, pra quem não sabe, o Afonso, pra quem não sabe, é o meu mordomo e amante também. Amante também? O meu mordomo e amante. Nós somos namoradas. E ele também é o meu mordomo. Ele que traz as coisas pra mim aqui. E o Afonso... Isso é totalmente verdade. É verdade. É, o Afonso é o meu mordomo. Eu tenho um mordomo. Não tenho uma mansão, mas tenho um mordomo. Já tô começando por aí, né? É assim que... Não é assim que fica rico, é aos pouquinhos. É, exatamente. Comecei a ganhar dinheiro, pô, mordomo. Depois eu tenho uma casa fora. E o Afonso me recomendou... O Afonso me recomendou um vídeo pra gente fazer. O Afonso me recomendou um vídeo pra gente ver avaliando avaliações na internet. Ah, avaliar a avaliação. É, a gente não precisa avaliar. Vamos ver. Tá bom. E o que tu achou da ideia do Afonso? O Afonso é um cara legal, cara. Eu gosto dele. Não, o que tu achou da ideia dele do vídeo? Ah, tá. Ah, tá. Gostei da ideia dele também, cara. Mas, mas, pois bem. Esse é o vídeo que nós vamos fazer hoje. Nós iremos ver algumas avaliações que estão pela internet. Ô, tu viu o meme que eles criaram agora? Cotaca gay? Cotaca gay, não. Que eu falei assim, ah, se tudo der errado, vou casar com um amigo meu. Aí a galera falando que eu me declarei pra você e tu não percebeu. Aí a galera, cota que é gay? Cota que é gay. Galera, vou te contar, hein. A Fernandinha aqui, ó, postou na recomendação do iFood, assim, ó. Ela postou assim, ó. Venho cru. Venho. Veio cru. Veio cru. Deu uma nota, nota 1 e falou. Veio cru. Aí a resposta do delivery. A senhora pediu sashimi. Caralho, eu imaginei que seria isso, velho. Mas se fosse venho cru, seria mais engraçado. Venho cru. Venho cru. Eu venho cru aqui, se quiser. Mano, isso me lembra uma vez que eu levei minha mãe comer sushi no restaurante. Minha mãe não gosta de sushi, mas ela queria ver como é que era e tal. E a gente foi, ela achou horrível. Ela achou uma merda. Cada coisa que ela comia, ela fazia uma careta diferente. E como eu paguei caro, a minha mãe levou pra casa o sushi e fritou pra comer frito. Ah, genial, velho. E eu não sei porquê, mas eu gosto muito de sushi, mano. Eu queria ser muito antes de sushi. Sabe aqueles tiozão boomer? Fala um negócio de churrasco. Sushi é coisa de boiola. Eu queria ser assim, cara. Mas, infelizmente, eu gosto muito de sushi. É muito bom, velho. Mas eu queria falar um negócio que eu lembrei agora. Eu queria pedir um negócio. Ah, agora eu não vou mais pedir. Agora eu não vou pedir. Ah, eu queria pedir aqui. Eu vou pedir. Se você tem uma empresa que constrói casas, eu tô querendo uma casa. Ah, legal. Imagina, pedir uma casa de patrocínio. Tô querendo uma casa. Pode me dar. Se quiserem me dar uma casa, porque o Afonso tá enchendo saca aqui, porque eu só tenho uma cama. Ele tá dormindo comigo. Foi assim que ele virou meu amante. Ah, é por causa disso que ele tem um amante. Porque tá faltando uma cama. É, tá faltando uma cama. E pá, a gente ficou se abraçando quando eu vi. Ai, 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 Afonso, Afonso. O Alex Chiara falou aqui. Lanche muito bom. Problema é o dono que seca a sua esposa descaradamente na sua cara. Nossa, velho. Mano, agora virou crime ficar secando a esposa do próximo. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive onde a gente sequer pode dar uma olhadinha na esposa do próximo? Cara, o cara elogiou pelo menos o lanche do cara. É, o lanche é bom. Foda é o dono aí que quer pegar a minha mulher. Mano, esse negócio de casada, mano, já tá passando o limite. Uma hora alguém vai morrer por causa disso, mano. Porque tiozão casado é muito engraçado, né? Pô, eu adoraria pegar uma mulher casada. Deve ser uma adrenalina legal. Mas se... Mas se o marido dela descobre, ele vai querer me matar. Porque muito marido por algum motivo é assim. O cara vê a própria esposa como o sentido da vida dele funcionar. Eu juro que eu não entendo porque um cara mata o outro por causa de ciúmes de mulher, tá ligado? Eu não entendo. Eu acho que eu não entendo porque eu não tenho honra, tá ligado? Eu sou um cara completamente desonrado. Eu sou um mercenário. O que me der dinheiro, eu faço. Então, se eu fosse casar a minha esposa e me trair, você sabe o que eu ia fazer? Eu ia fazer um vídeo falando que fui corno. O vídeo ia ser engraçado. Eu ia viralizar. Aí eu ia manter uma média de view ali. Eu ia começar a fazer um show de stand-up sobre ex-mulher. Em menos de um ano, eu ia ser um novo tiro-lipa. E é assim que funciona, cara. Tem que pensar fora da caixa. Sempre assim. Igual que eu... Exatamente o que eu fiz, cara. Minha vida tava uma merda. Eu comecei a fazer vídeo sobre minha vida de ser uma merda. Funcionou. Não é assim, cara. Eu sou completamente desonrado. Depende da honra também, né? Eu tenho honra sobre os meus valores. Cristãos. O nome do aplicativo é Perca Peso em 30 Dias. Aí o Dell falou assim, ó. Não funciona. Baixei, esperei os 30 dias e não vi nenhuma diferença. Poderiam notificar quando o aplicativo começa a fazer efeito. O cara achou que tava no Black Mirror, tá ligado? Que era só instalar o aplicativo em 30 dias que eu poderia ficar magro. Tem Matrix. Mas, mano, esses aplicativos de emagrecimento é muito bom. De verdade, mano. Eu tenho cinco. Eu tinha um, tá ligado, aqui, que você baixa, assina uma quantia por mês e nessa assinatura você contrata um personal trainer à distância. Aí você marca pra fazer exercício tipo às sete da tarde. Aí às sete o celular começa a apitar e só para de apitar se você atender a chamada com o personal. Aí ele fica te olhando se exercitar. Mas depois de um tempo eu comecei a achar isso um pouco doentivo porque é meio estranho. Um cara aleatório que tu nunca viu na vida. Do nada apareceu no teu celular e falou assim, olá, tudo bem? Me coloca aí no cantinho e faz 20 agachamentos. Aí eu só usei uma vez porque é muito moderno pra mim, tá ligado? Eu não quero. Tu usou? Não usei, mano. Cara, eu preciso de um cara assim aleatório assim, eu jamais ia fazer as coisas pra ele. É, sim, só apareceu o cara aí e eu falei, opa. Eu vi ali, eu só fiz uma vez o exercício que ele ia me matar, tá ligado? Ele falou assim, vamos se ver semana que vem, né? Eu falei, opa. Com certeza vamos se ver pela semana que vem, cara. Que bizarro, velho. Vamos pro próximo aqui, ó. Treino para altura. Aumente a sua altura. É o nome do aplicativo. Aí o cara falou assim, eu pensei que isso iria aumentar o corpo todo. Aí eu baixei pra aumentar meu pênis, mas não funcionou. Agora eu tenho 3 metros de altura e um pênis de 5 centímetros. Obrigado. Cara, tu é frustrado com a tua altura, Kotaka? Não com a minha altura, mas com o tamanho das minhas pernas. É que a minha altura é normal, mas as minhas pernas elas são curtas. Pode ver, cara. Então fica meio desproporcional. Eu sou um pouco frustrado com o meu corpo inteiro. Eu sou uma pessoa mais estranha que eu já vi. Porque as pessoas me olham por vídeo e pensam que eu sou muito alto, mas eu sou uma mistura de hobbit com um mini crack da copa. Eu tenho uma cabeça enorme, mas todo meu corpo é pequeno. Olha o tamanho da minha mão, perto da minha cara. E é por isso que eu fico zoando as outras pessoas, tá ligado? Porque eu tenho tanto, tanto, tanto defeitos que o meu mecanismo de defesa pra me sentir melhor é encontrar defeito nas pessoas e zoar elas. Porque aí eu me sinto melhor por saber que não é só eu que tenho defeito. Cara, eu acho muito engraçado que eu sou muito honesto comigo mesmo nessas paradas, tá ligado? Uma vez um professor perguntou pra mim assim por que eu chamava tanta atenção na sala? Aí eu falei porque eu sou filho único, meus pais vivem trabalhando, então eu não tive muito amor e carinho na infância e o jeito que eu tenho pra ter esse afeto é chamar atenção. Tu deu honesto, viu? Sim, e ficou um silêncio na sala, tá ligado? Porque ninguém tem coragem de admitir esse tipo de coisa. E é por isso que as pessoas levam uma vida tão a sério, tá ligado? Porque, cara, elas não percebem que a origem dos problemas que você tem agora surgiu quando tu tinha cinco, seis, sete anos de idade e não tem o que fazer, mano. Nossa, como eu cheguei nesse assunto, velho? Era sobre a altura, velho. E pinta, e pinta de cinco centímetros. Nada a ver, velho. Ó, a Vanessa falou aqui, ó. Esse aqui é muito bom. A Vanessa falou. A Vanessa deu nota quatro e falou assim. Estava com cheiro estranho, mas estava gostosa. Isso aqui me lembra algumas pessoas também, cara. Ela tava falando do que exatamente, tá ligado? Né, mano? Parece que essa frase foi tirada de uma fanfic, tá ligado? Estava com cheiro estranho, mas estava gostosa. Mas, cara, sobre a avaliação, se fosse comigo e eu pedisse uma comida, por exemplo, um açaí. O açaí tá com gosto de açaí, mas tem cheiro de peixe, eu prefiro não comer. Eu também não. Se tem cheiro de peixe, vai saber por onde esse açaí andou, tá ligado? E falar em açaí, tu gosta de açaí, Cotá? Gosto. Cara, açaí é outra parada que eu queria muito odiar, mas infelizmente eu gosto pra caralho também, cara. Eu sou muito modinha, né? Como sushi, como açaí, só falta dar a bundinha. Tem que deixar claro que é o açaí do sul, né? É o açaí tradicional. Não, tradicional não. Não, tradicional é do norte, né? Mas eu gosto do normal. O tradicional é salgado, né? Não, não sei. É, eles comem açaí com, tipo, no almoço, com prato de arroz, sei lá. É? É. Aqui é doce, é gelado. Lá não, lá é quente. Uma sopa, então? É, sei lá, é tipo fruta. Eu não sei. Um dia eu vou lá pro Nordeste, depois do... Eu vou lá e dou uma comidinha no açaí de vocês. Vocês querem que eu coma o açaizinho de vocês, né? Eu vou comer o açaí todinho de vocês. Ai, às vezes eu... Eu tô falando, cara. Aí eu percebo o tipo de absurdo que eu tô falando e fico, cara, o que que tá acontecendo comigo, cara? Vamos pro próximo aqui. O app é ótimo, mas a vibração dele é fraca. Eu amarrei o celular no meu p... E até que foi legal, mas a vibração precisa ser mais intensa. O controle do Xbox One vibra mais que esse aplicativo, então melhore isso, por favor. Mano, existe aplicativo pra vibrador, mano? Cara, pra mim isso é meio novo. Mano, eu fiquei imaginando a situação do cara amarrando o celular no próprio... O cara chegar nesse nível, ele deve ter já desistido da vida, né, mano? Há muito tempo. Porque não é possível, mano. Imagina a irmã dele de 28 anos chega na casa pro Dia das Mães e vai abrir a porta do irmão que ela não vê há dois anos porque ela foi morar em outra cidade com o marido dela. E quando ela abre a porta tem um fucking celular amarrado no próprio irmão, cara. Qual seria a reação dela? Tu imagina o que que ela falaria pra ele, Kotaka? Imagina o que que ele falaria. O que que ele falaria? Ele falaria que é um massageador. Que ele tá sentindo dor no pino. Não, não foi isso que eu falei. Entendeu a minha piadinha? Eu sou humorista. É, mas enfim, cara. Vamos finalizar esse vídeo aí? É, já somos aí um videozinho aí avaliando... Não tá avaliando nada, né? A gente tá vendo avaliações. E é este o vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado da amizade. E, cara, te contar, hein? Ah, não vou tirar a louva ou gravar outro vídeo. Sei lá, cara. Não sei como finalizar esse vídeo aí, não, cara. Até mais. Se inscreve aí, tá, gente? Ficou meio triste o final, né? Do nada. Pareceram aquelas pessoas que acabaram de começar um canal e não sabem como começar e nem terminar. É, mas enfim, galera. Se inscreve aí. E é isso aí, vídeo. Vai tentar trazer vídeo toda semana, né? Às vezes eu não vou conseguir, mas eu vou tentar toda semana trazer vídeo. Aí o cara começa a trabalhar no YouTube e vê que não dá pra postar vídeo uma vez por semana. Porque se tu postar uma vez por semana, tu nunca vai crescer no YouTube. Tem que postar todo dia nessa porra. Mas enfim, galera. Valeu, muito obrigado. Se inscreve. Tchau.